Bom dia para você que está na sintonia da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Estamos iniciando mais uma edição do programa Manhã Boa Nova, hoje sexta-feira, 8 de setembro de 2017, na apresentação Cláudio Palermo e Vanessa Cavalcante. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia para você que está na sintonia do nosso programa Manhã Boa Nova, desta sexta-feira tem uma ótima sexta pós-feriado aí para você, viu? Vamos ficar juntos um pouquinho com várias informações, quadros, tem muita coisa boa. Fica aí com a gente. Verdade, em virtude do feriado, ontem e hoje o programa é gravado, portanto, se você for participar pelas redes sociais, pode deixar lá o seu recado, depois a gente responde na segunda-feira. Nós estamos aqui com o dom da ubiquidade, né? Estamos aqui em outro local ao mesmo tempo. Nem vou te perguntar como foi seu feriado, tá? Nem quero saber. Hoje nós vamos falar sobre a FEAL, porque embora enfrentando grandes dificuldades, a Fundação Espírita André Luiz está atingindo altos números de audiência com a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova. Você já ouviu falar do CEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola? Nós vamos conversar mais a respeito disto. E vamos falar bastante sobre o Setembro Amarelo. Você vai conhecer mais. Iliette Ribeiro entrevista o Dr. Carlos Chiatone, que é professor de hematologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que vai falar sobre o linfoma de Rottinger. E você se culpa por sentir saudade da sua vida sem filhos? Vamos entender qual é a visão do Espiritismo sobre o assunto. E para falar sobre isso, ela que é a coordenadora do Departamento de Ensino do Centro Espírita Irmão X e é apresentadora do programa Pronto Atendimento pela Rede Boa Nova de Rádio, Deise Manzano. Bom dia, Deise. Bom dia, as meninas de quinta com nível alto, tá? São meninas de quinta. Mas não são de quinta. Bom dia, gente. Muito feliz de estar aqui. É isso mesmo. E também estamos aqui com ele, que é do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Tino Pérez, bom dia. Bom dia. Gratidão por estar aqui novamente, conversando um pouquinho sobre o trabalho do CVV e sobre o Setembro Amarelo. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vamos começar falando sobre a nossa campanha, a Espiritoteca, porque já são centenas de livros reservados. Já tivemos a primeira entrega feita lá na Praça da Sé e os padrinhos vão continuar fazendo essa ação aí para você. William Sanches, Adão Nonato, João Lourenço, Felipe Melo, Adelmar Franco, entre outros. E vários locais vão receber esta contribuição. São livros, né? A Espiritoteca leva páginas de luz a vários locais aí. Entre eles, o Hospital do Mandaki, o Centro Espírita Célia Barreto, Hospital da Criança e do Adolescente, Alcoólicos Anônimos de Gopouva, a Casa Irmã Alice, Penitenciária de Franco da Rocha e vários outros locais. Então, participe dessa campanha, mundomaior.com.br, ou senão você pode ligar para 011-4966-5775. Bacana demais essa campanha, né, Deise? Perfeito, perfeito. Você está tão bonitinha hoje, Ivana. Está bonitinha, não está? Eu estava aqui namorando com essa menina linda. Mas a campanha é realmente um espetáculo, né? E nós, espíritas, falamos assim, ah, não se pode fazer propaganda, ah, o que a direita dá, a esquerda não pode ver e tal. Ok, eu entendo isso, mas nós temos que divulgar sim, porque se você está nos vendo hoje, por exemplo, você não sabe que aqui é uma casa que os recursos são materiais e espirituais, né? É verdade. Então, os recursos materiais são muito importantes. Então, precisa-se do Clube Amigos da Boa Nova. Isso que vocês estão fazendo a respeito da divulgação, levar à luz, realmente é muito importante, é muito bom. Tem um custo, né? Tem um custo. Não aparece, né? Apesar de que a gente acredita na materialização das coisas, Mas não dá para materializar toda essa casa, esse sistema, luzes e funcionários também, né? É verdade. Então, aproveite o convite da Deise e participe da campanha Espiritoteca, mundomaior.com.br. Vamos começar com o André Marosso? Vamos, né? Saúde Psíquica é com ele. Então, acompanhe. A doutrina da reencarnação nos apresenta a vida como uma grande viagem, onde cada um de nós fará um número extraordinário de embarques e desembarques. São escalas, encontros e desencontros, em cujo único objetivo é o alcance da paz, do conhecimento e da iluminação. Figuramos esta grande viagem a uma viagem de trem. Embarcamos no trem da nossa atual homagem e no vagão que nos encontramos, também embarcam nossos pais, filhos, irmãos, amigos, afetos e até mesmo os desafetos. Neste incomensurável trem a que nos encontramos, cada vagão apresenta as suas peculiaridades, tudo de acordo com as nossas necessidades de aprendizado e convivência. Ocorre que, atualmente, vivemos um tempo muito maior de anos em cada encarnação. Há poucas décadas atrás, a expectativa de vida era de 40 anos, um pouco mais, um pouco menos. Agora, já passa da casa dos 70, isso aqui no Brasil. E em alguns países, pode figurar até na casa dos 90 anos. Ou seja, vivemos mais e em um mundo onde cada vez são maiores as conquistas da ciência e os conhecimentos filosóficos. E, por consequência, temos a capacidade de aprender cada vez mais coisas em uma única encarnação. Até porque, atualmente, vivemos em uma sociedade em cuja comunicação trata de quase tudo e chega a quase todos, ainda que, muitas vezes, tendenciosamente controlada. Se, antes de que nos encontramos em viagem, como passageiros, vez por outra, somos impelidos a mudar de vagão. Se o vagão que nos encontramos for de primeira classe, dificuldades financeiras podem nos impelir a mudar de vagão para uma classe intermediária. Mas, se por acaso, a classe de nossa viagem for a intermediária, podemos ter melhorias na nossa capacidade econômica e ascender a classes mais nobres. É claro que o inverso também pode se dar. E da classe intermediária, pode-se ter a necessidade de mudar para um assento da classe econômica. Estamos aqui nos valendo do conforto ou praticidade das instalações de uma viagem, apenas para contextualizar as mudanças a que nos encontramos expostos enquanto viajantes da evolução. O fato é que, desde o instante em que o espermatozoide fecunda o óvulo, estamos destinados a mudar. Mudamos de feto para recém-nascido, de criança para adolescente e, fatalmente, para adulto jovem, de meia-idade e, por fim, de melhor idade. E, em cada estação que passamos, pessoas embarcam, outras desembarcam. Alguns mudam de vagão e outros tantos juntam-se a nós na classe de viagem a que nos encontramos. Assim, pode-se dizer que, embora antropologicamente o ser humano detesta mudanças, não gosta de sair da zona de conforto, ironicamente, não mudar é uma impossibilidade. E, quando você não aceita a mudança, sofre. Quando não se conforma que as pessoas que te acompanham na viagem mudem, adoece. Quando deixa de ver os desafios e a possibilidade de mudar, cristaliza-se. E, ainda que temem em não aceitar a metamorfose, a doença, a velhice ou a morte, um dia virão. Por mais que você resista ou se rebele, os que você ama vão se modificar. Tem muita gente doente psiquicamente porque não quer mudar. Você pode não aceitar que o corpo sofra o processo do envelhecimento. Ainda assim isso se dará. A opção é morrer jovem. Ainda assim você muda de espírito encarnado para espírito desmaterializado. Dessa forma, a sede. Você muda. Assim como passam por mudanças aqueles a quem você ama e até os que você ainda um dia vai aprender a amar. Quer você queira ou não, ou você muda ou é mudado. Participação aí do André Marosso, todas as sextas-feiras, saúde psíquica, aqui no Manhã Boa Nova. E o grupo de apoio fraterno ao dependente químico e familiares está com vagas abertas ao atendimento para pessoas que queiram parar de fumar. Se você conhece alguém ou você mesmo quer deixar o tabagismo, aproveite esta oportunidade. Os encontros acontecerão toda quinta-feira às sete da noite na unidade doutrinária de Vila Galvão. Ela está localizada na rua Vicente Melro, 878. Mais informações, ligue para 0, operadora 11, 24525976. A família, ela também adoece junto com o dependente químico. E como mudar essa situação desde Mansã? Então, como buscar, como achar essa solução para esse problema tão difícil, né? Primeiramente, a pessoa precisa querer. Você falou do cigarro, mas qualquer vício, né? Qualquer vício. Se nós queremos sair desse vício, nós vamos procurar ajuda. Ajuda química, porque é um problema químico, né? Então, precisamos trazer isso para o nosso cérebro também. E ajuda psicológica, psiquiátrica. É bem o buscar e achareis, né? Capítulo 25 do Evangelho. E como que a família pode auxiliar? A família deve auxiliar entendendo em primeiro lugar, né? Porque, acredito ou não, eu tenho certeza, eu tive esse problema na família. É muito, muito terrível a pessoa consumir droga, álcool, qualquer coisa assim. E se a pessoa não quiser, não adianta a família também. Então, família, nós não podemos anuir, né? Falar, não, tudo bem e tal. Vai dar apoio, vai indicar o caminho do bem. Tem que indicar, nós conhecemos, então vamos indicar. Mas se a pessoa não quiser, pelo menos a família amparada em vários flancos aí, né? Tanto na parte psicológica, como na parte religiosa. Tem que ancorar também, para poder passar por essa prova bastante difícil, tanto para o usuário, como para a família. Com certeza. Verdade, né? E a família também tem que estar preparada, né? No caso da negação, né? Exato. A pessoa não quer o tratamento. Como não quer o tratamento? Mas se tratar é tão bom, né? Ué, se a pessoa não quer, né? Ela não quer mesmo. Então, são determinações enviadas de dentro para fora. Infelizmente, a gente não tem esse poder, né? De várias famílias transformar. O máximo que nós conseguimos transformar um pouquinho é a gente, né? É verdade. E nós podemos entender que essas dependências já vêm do passado, de outras vivências desde? Então, muito espírita acha isso, né? Mas a gente tem que tirar esses ranços aí. Porque, é claro, o pessoal fala que a carne é fraca. Não, não é a carne que é fraca, né? É aquele espírito que, naquele momento, está enfraquecido. E aquele espírito enfraquecido pode ter sido enfraquecido por vício também. Ou não, mas a moral ainda, né? É realmente um vício terrível. E é o que nós, espíritas, sabemos que nós precisamos fortalecer. Fazer ginástica moral. Fortalecer o músculo moral, né? Exercícios para o espírito. Exercícios para o espírito. Exatamente. Legal essa analogia aí. Bacana. Né? Porque a gente, infelizmente, está numa doutrina que, até pouco tempo atrás, tudo era... Ah, é do espírito. Ah, é meu karma. Né? Isso aí, estou pagando alguma coisa que eu fiz no passado. Não, gente. Às vezes, você enfraqueceu nessa vida presente. Você não tem essa fortaleza de dizer não. Porque é modinha, né? Eu estou numa rodinha, jovens ou não. Mas quer se incluir e começa com uma bebida, álcool, qualquer outro tipo de droga. E vicia. A droga vicia. Não adianta as pessoas falarem não, mas é por pouco tempo, é só aqui, rodinha de amigos. Por que não é? O corpo, depois, vai depender daquela química bendita, né? É. É difícil de sair depois. É muito difícil. O Setembro Amarelo, ele traz à luz um assunto muito importante, o suicídio. Este movimento é mundial e ocorre no Brasil desde 2014. Ele tem duração de 30 dias e foi escolhido para acontecer no nono mês do ano, pois o dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Então, ele foi trazido ao Brasil pelo CVV, o Centro de Valorização da Vida. Para isso, nós trouxemos aqui nos estúdios hoje o Sr. Tino Pérez, que vai falar um pouquinho sobre a importância dessa data. Fala um pouquinho para nós, Sr. Tino. Bom, a importância do Setembro Amarelo, né? É levar para a sociedade informações referentes ao suicídio, né? Porque o suicídio, a gente sabe que é um tabu na sociedade. Ninguém gosta de falar, né? Se fala sobre tudo, né? Eu me lembro que na época que eu era mais jovem, né? Quando você falava de câncer, você não falava nem da palavra câncer. Você falava aquela doença, né? Aquela doença, é verdade. Na AIDS também aconteceu a mesma coisa. Então, o silêncio é pior. Então, é um mês dedicado a se falar sobre a prevenção do suicídio, falar de forma correta. Não é ser proibido falar sobre isso, né? Mas tem que falar de forma correta, não apresentar meios, não glamorizar a situação, né? Porque quem comete suicídio, ele não é nem covarde, nem herói. Ele é simplesmente uma pessoa que está numa dificuldade momentânea, ele não consegue encontrar uma saída para aquela situação, e no momento de impulso, ele comete suicídio. Então, está sendo o Setembro Amarelo, ele está ocorrendo no Brasil todo, né? Temos outras entidades que estão juntas com o CVV, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina. Temos aqui em São Paulo o nosso parceiro, que é a Abrata, que é a Associação Brasileira de Transtornos Afetivos, que trabalha com depressão e bipolaridade. Muitos psiquiatras estão conosco também. Então, é um mês que a gente está tentando levar essa informação para todos, né? A questão da cor amarela, do laço amarelo, de se iluminar, as entidades se iluminar de amarelo. Então, é um mês realmente para se falar. E agora, a gente sempre espera que se fale nos outros meses também, né? Porque não é só setembro, né? Tem que ser de janeiro a janeiro. Porque acontece isso, o suicídio acontece todos os meses. Então, é mais importante se falar, né? É, porque tem gente que fala que falar vai estar incentivando outras pessoas a fazer, e é melhor não falar. O que o senhor acha sobre isso? Não, com certeza não. Você falar sobre o suicídio, até você perguntar se a pessoa não está bem. Você está vendo que ela não está bem. Se ela está com alguma ideia de cometer o suicídio, isso não vai levar ela a cometer o suicídio. Ela pode até parar. Opa, peraí, eu não pensei nessa situação. Então, falar sobre isso, não falar sobre suicídio para a pessoa, não é. Agora, eu tenho que estar observando essa pessoa, né? A pessoa, quando comete suicídio, ela dá os sinais. É que a gente não está treinado para ver isso. Então, são vários sinais que ela dá. Se ela for organizada, ela começa a ficar desorganizada. Se ela é organizada, se ela é desorganizada, ela paga as contas certinho. Se ela é extrovertida, ela fica introvertida. Jovens, geralmente, vão mal na escola. Se também vão na escola, eles começam a piorar. Então, são uma série de coisas que a gente não está preparado, não está treinado para ver. E o pai e a mãe que pegam o jovem em uma tentativa, qual é a abordagem e o que a família deve fazer daí para frente? A primeira abordagem, a família é importante. A primeira abordagem é conversar. Não tem outra maneira de você falar com essa pessoa se não conversar. É a mesma coisa que a Deise falou sobre a questão da droga. Suicídio também, se a pessoa não pôr para dentro dela essa informação que ela precisa de tratamento, que ela precisa buscar ajuda, não adianta. Ninguém, nem médico psiquiatra vai ajudar, nem remédio. Então, assim, a família tem que estar atenta ao jovem, aos sintomas. Hoje, os jovens na escola estão se automutilando. A escola não sabe o que faz com isso. O pai, muito menos, porque o pai e a mãe não estão presentes. A maioria das casas hoje terceirizaram a educação. Então, a escola está com problema, não sabe. As crianças estão se automutilando. Então, o problema começa a observar. Mesmo assim, se eu sou professor, está a cargo de mim, crianças para mim cuidar, eu tenho que estar olhando. A gente sabe que o professor é mal remunerado, tem uma série de coisas. Ele não quer pegar mais esse problema, que é um problema. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Então, ele finge que não está acontecendo. Quando ele não é o próprio processo. Porque muito professor faz o bullying também. Sim. Tem a questão nas escolas do bullying. E hoje é pior, porque, na minha época, o bullying sempre existiu. Mas, na minha época, você não tinha internet, não tinha nada. Você ia para a sua casa, você ia brincar com os seus amigos, conversar com o seu pai e com a sua mãe. Pelo menos naquele momento, você saía daquela situação. Hoje, não. O bullying continua nas redes sociais. É a coisa mais proliferada. Então, é muito... Hoje, as coisas estão muito assim. O jovem, a questão do jovem... Nós vamos falar do CEE também aqui hoje. O jovem hoje estuda, estuda, estuda. Se forma, vai trabalhar do quê? De operador de telemarketing? O cara faz o curso para arquiteto. Viz um montão de arquiteto e operador de telemarketing. Então, isso... A parte social também acaba mexendo com o emocional. Então, começa mexendo com o emocional. Porque o jovem também... O suicídio está aumentando muito na questão do jovem. De 14 até 35 anos é a faixa que mais aumentou. Então, você tem uma pressão muito grande da pessoa. Ela tem que trabalhar. Ela deixou de ser o queridinho do papai e da mamãe. Agora, ela tem que se virar sozinha. É a profissão que ela não sabe o que ela vai querer. Às vezes, ela escolhe uma profissão. Ela é mal remunerada. A questão precisa casar, precisa ter filho. Opção sexual, ela não está definida. Nós vamos falar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique aí com a gente. Fique aí com a gente.